Olá! É muito bom ter você aqui mais uma vez. Eu sou a Conceição e seja muito bem-vindo ao canal e ao Instagram Relíquias Cheirosas. Eu estou aqui para te ajudar a fazer as suas melhores escolhas perfumísticas sempre. E hoje eu vou falar sobre um lançamento da Avon que é o Surreal Love Garden. Veja aqui, degradê lindo entre verde piscina e rosa clara. A caixa também acompanha esse degradê. Mas antes da minha opinião sincera a respeito desse perfume que eu estou amando, eu já te peço para se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Caso não goste do vídeo, deixe o seu dislike, que ele também é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. Surreal Love Garden é um floral frutado encantador, que vai estar disponível à venda na campanha 3, tá? Olha que linda a publicidade desse perfume, gente. Maravilhoso, né? Surreal Love Garden, do início ao fim de sua evolução, ele vai ter flores brancas e um frutado delicioso, tá? Vamos borrifar aqui o perfume. Na sua evolução, ele se comportou como se fosse um floral branco, aberto, alegre, luminoso, solar. Esse perfume aqui, meus amigos, é maravilhoso. Eu estou tão feliz por ele ser tão delicioso e confortável para ser usado durante o dia ou a noite, na época da primavera e do verão. Porque todas as notas aqui estão em plena harmonia. Ele fixa por 5 horas e projeta moderadamente, tá? Uma pessoa que está a um metro de distância de você vai sentir esse perfume e com certeza você vai receber muitos elogios, tá? A projeção dele dura em torno de uma hora, meus amores. E os elogios são certeiros com esse novo surreal Love Garden da ONU. Eu estou com o site do Fragrantica aberto aqui no meu celular para dizer a você as notas que foram divulgadas sobre o surreal Love Garden, tá, gente? Tem flores aquáticas. Sim, dá para sentir o lírio do vale nesse perfume. Ou migui. Tem a groselha preta. Gente, é tão engraçada a groselha preta. De acordo com a forma que o perfumista trabalha essa nota, ela vai remeter a nuances de goiaba ou de manga. Mas eu sinto no surreal Love Garden nuances de manga. Uma manga super madura. Vai ter a bergamota, que dá todo o fresco ao perfume. O jasmin e a flor de laranjiga, que dá um tiquinho de opulência ao perfume. Vai ter rosa. Sinceramente, eu não sinto a rosa. Vai ter Extreme Ambarino, Sinfonide e o Sandal. Bem, agora eu vou falar para vocês como esse perfume se comportou na minha pele, tá? A saída, logo quando você borrifa o perfume, vai ser uma saída fresca, leve, dos cítricos da bergamota. Mas rapidamente evolui para um floral branco aquático e uma explosão de frutas. Uma explosão frutal, suculento, adocicada. Que vai permanecer do início ao fim da evolução desse perfume na sua pele. Vai permanecer as flores brancas, aquosas e um pouco opulentas, juntamente com esse frutado, suculento, adocicado. Sabe quem é que vai segurar as notas frutadas e florais desse perfume? Do início ao fim da evolução, são as notas de base que tem a baunilha de Madagascar. Dá para sentir baunilha, tá? Nesse perfume. Não é aquela baunilha enjoada, mas uma baunilha muito gostosa. Tem o Sandalo, que é uma madeira super cremosa. E tem as notas ambaradas, gente. E o Almisca, que vai dar leveza a todas essas notas, proporcionando um perfume harmônico e muito confortável para ser usado no seu dia a dia. No seu dia a dia da primavera ou do verão. E nas noites de primavera e de verão também. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero ter sido merecedora do seu like. Se você deixou um dislike, não tem problema. Aceito do mesmo jeito, tá? O importante é a sua opinião sincera nesse canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu comentário. Você já usou esse novo perfume da Avon? Surreal Love Garden? Gostou? Não gostou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Gratidão pela gentileza do seu tempo precioso. E gratidão por você ter assistido esse vídeo até o final. Super beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau Brasil! Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto